Perdido por ti Parecem estrelas a brilhar Procuro dentro de ti Todo o calor que tu tens para dar Cidade, cidade, cidade És sempre minha Cidade, cidade Feitiço diz-me que sim Cidade, cidade, cidade Não te vou perder Tu és a loucura e paixão Do meu viver Tu és para mim a cidade A cidade mais linda que eu conheci Tu és a minha loucura Que o meu coração sempre vi Não posso viver Se estás longe de mim Quando tu não estás Já não sou capaz de viver assim Tu és para mim a cidade A cidade mais linda que eu conheci Tu és a minha loucura Que o meu coração sempre vi Não posso viver Se estás longe de mim Quando tu não estás Já não sou capaz de viver assim Perdido por ti Eu amo Cidade linda no meu coração Nos dias que te não vejo Sinto saudade Desilusão Meus olhos quando te veem Parecem estrelas a brilhar Procuro dentro de ti Todo o calor que tu tens para dar Cidade, cidade, cidade És sempre minha Cidade, cidade Feitiço diz-me que sim Cidade, cidade, cidade Cidade, cidade Não te vou perder Tu és a loucura E paixão Do meu viver Tu és para mim a cidade A cidade mais linda Que eu conheci Tu és a minha loucura Que o meu coração sempre vi Não posso viver Se estás longe de mim Quando tu não estás Quando tu não estás Já não sou capaz De viver assim Tu és para mim a cidade A cidade mais linda Que eu conheci Tu és a minha loucura Que o meu coração sempre vi Não posso viver Se estás longe de mim Quando tu não estás Já não sou capaz De viver assim A cidade mais linda A cidade mais linda Que o significance Vem ficar Assocé Veam ением sal